O que acontece se houver um curto circuito em um local onde utilizamos transformadores? Quer saber a resposta na teoria e na prática? Então se livre! É muito comum a utilização de transformadores quando a tensão que temos disponível não é compatível com o equipamento que queremos usar. Temos vários vídeos sobre transformadores aqui no canal, mostrando vários cuidados que se deve ter com o uso destes equipamentos. Mas o que acontece se ocorrer um curto circuito na saída do meu transformador? Ele pode queimar? O meu disjuntor vai atuar? Vamos ver na prática? Vamos simular então um circuito com as seguintes características. Condutor de 2,5 mm², alimentação em 127 volts. Eu tenho um disjuntor curva C de 20 amperes, seria um circuito para um micro-ondas. Para simular uma distância de circuito nós vamos utilizar essa montagem, vocês já conhecem de outros vídeos do canal. Isso aqui nós temos 100 metros, perto de 100 metros de condutor azul de um lado, dessa madeira e do outro lado, a mesma quantidade de cabo na cor branca, para simular essa distância. Então nós vamos utilizar apenas 25% da distância, que dá pouco menos aqui de 20 metros. Então estamos simulando um circuito de micro-ondas em 127 volts, com condutor de 2,5 mm², alimentando após 20 metros um transformador. Aqui eu teria, tem um ponto que está exatamente na saída, para eu fazer um teste antes de utilizar o transformador, e depois utilizando esse transformador. Primeiro nós vamos fazer o teste com o transformador isolador. Por que nós vamos simular primeiro um transformador isolador? Para que vocês tenham uma noção do que acontece se eu fechar curto nos terminais logo na saída dele. Um transformador isolador não tem conexão elétrica entre o primário e o secundário. Ele é completamente isolado. Nós vamos poder acompanhar esses valores aqui através desse multimedidor. Apenas para título de curiosidade, eu vou ligar o meu sistema e vou mostrar que eu tenho uma tensão de saída. Esse transformador aqui está simulando um transformador de 127 para 220 volts. Ele tem uma tensão de saída um pouco maior, porque a relação de transformação dele é um pouco diferente. Mas para o que a gente vai fazer aqui não tem problema algum. Então eu tenho 127 volts na entrada e 220 volts na saída. Primeiro vamos simular um curto-circuito aqui antes de eu utilizar o transformador. Vamos então testar o curto-circuito. Vou utilizar essa extensão com os dois terminais soltos nas extremidades. Eu vou ligar aqui, vou desligar o meu circuito primeiro. Vou ligar o plug na tomada e vou simular então o curto-circuito no meu circuito original onde eu teria ligado o meu micro-ondas. Eu vou ligar aqui agora e vamos acompanhar o disjuntor de proteção. Vou fechar o curto em 3, 2, 1. Atuou instantaneamente, protegendo assim o circuito. Vamos agora simular o curto-circuito novamente, porém agora na saída do transformador. Eu vou ligar meu circuito primeiro, nós vamos poder acompanhar os valores. Vamos ver quanto eu teria de corrente de curto-circuito. Vou fechar o curto em 3, 2, 1. Eu tenho um curto-circuito aqui de 63 amperes lá no primário do meu transformador. O que está acontecendo aqui? Como é um transformador isolador, eu não tenho conexão de primário e secundário, o primário do transformador não entende que isso aqui é um curto. Para ele é uma carga excessiva. Então ele vai ter uma corrente sendo solicitada e como eu tenho um disjuntor curva C de 20, eu estaria dentro ainda da faixa de atuação dele em sobrecarga e esse disjuntor demoraria certo tempo para atuar e poderia prejudicar a minha instalação ou o meu transformador. Agora eu troquei o transformador. O que nós temos aqui agora é um autotransformador. Ele tem conexões de primário e secundário. Troquei porque é o transformador que você vai encontrar quando vai a uma loja de material elétrico comprar e você tem uma tomada onde a tensão é diferente do seu equipamento. Então, continuando com a nossa simulação, eu teria um circuito de micro-ondas em 127 volts, alguém adquiriu um micro-ondas em 220, foi até uma loja de material elétrico e comprou um transformador com uma potência maior do que o seu equipamento para ter 220 volts aqui e utilizar o equipamento. Porém, fez uma ligação simples, não fez qualquer tipo de alteração. Então agora nós vamos ligar o transformador, apenas para vocês acompanharem aqui. Ele é um transformador de 120 para 220 volts. Então, com 127 volts, ele vai me dar algo em torno de 237 no secundário. Agora eu vou ligar uma carga aqui, que seria nessa tomada. E vou simular agora o curto-circuito nesta extremidade do cabeamento, da mesma forma que nós fizemos com o transformador isolador. E vamos acompanhar o que vai acontecer com o disjuntor curva C de 20 amperes. Se ele vai atuar quando eu fechar o curto. Vou ligar o circuito e vamos acompanhar a corrente elétrica. Eu tenho uma corrente elétrica de 82, 80 amperes, 70 amperes. Demorou um certo tempo para que o disjuntor atuasse. Eu excedi muito a capacidade. Não dá para perceber, mas eu tenho fumaça saindo do transformador. E se eu continuasse com um procedimento como esse, ou seja, armo novamente o meu transformador e ocorre o curto novamente, isso poderia acontecer por várias vezes e prejudicar o seu transformador. Então, tem que se tomar muito cuidado, pois, como eu estou colocando o transformador no circuito, ele acaba entrando como uma carga. É uma impedância que está aqui. É como se eu tivesse uma distância mais longa de circuito, mais cabos no meu circuito. E a corrente de curto-circuito é limitada. Então, eu não tenho atuação instantânea de um disjuntor. Para proteger um transformador de forma correta e também a sua instalação e seus equipamentos, você deve assistir o vídeo da Eletricite, que eu vou deixar o card aqui na tela agora, onde nós mostramos como escolher e proteger corretamente um transformador com uma planilha que você pode baixar gratuitamente. Já que nós mencionamos no nosso vídeo sobre como dimensionar transformadores, esse aqui foi o transformador que nós dimensionamos com a nossa planilha. Ele tem uma chave liga-desliga, ele tem um disjuntor na entrada e um na saída. Esse aqui é um modelo de 127 para 220 volts. E agora nós vamos fazer o mesmo procedimento com ele, ou seja, nós vamos causar um curto-circuito aqui na saída, onde eu tenho uma tomada e ver o comportamento do nosso disjuntor do circuito. Vou conectar novamente os cabos para simular o curto-circuito. O transformador está desligado nesse momento, eu vou ligar e vamos causar o curto em 3, 2, 1. Atuou instantaneamente o disjuntor de proteção, porque eles são dimensionados de acordo com a capacidade da carga que você vai utilizar, protegendo assim meu circuito, evitando aquele efeito de eu ter uma corrente de curto-circuito muito baixa e um disjuntor original do meu circuito demorar muito tempo para atuar. Gostaram dos testes? Já sabiam dessa diferença entre trafo isolador e autotrafo? Compartilhem esse vídeo com os amigos, se inscrevam no canal e se o vídeo de alguma forma foi útil, deixem um like. Deixem também sugestões de testes nos comentários, elas podem se transformar em um vídeo aqui no canal. Estamos também no Facebook e Instagram. Sigam a Eletricity e nos ajudem a continuar trazendo teoria e prática com muita informação. Acreditamos que essa é a melhor maneira de se aprender. Até a próxima!